E, ó, devidamente autorizados, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, estamos aqui, mais um episódio do SambaPod. Cleiton, tudo bem? Tudo bom, pessoal? O que a gente tem hoje de convidado aí? Legal, é da tua área, né? Nossa, a gente tem uma pessoa especialíssima, além de ser da minha área, é da nossa área também, porque também é da comunicação. Mauro Quintaz, Mauro, SambaPod? Claro, estamos aqui pra isso, né, pra contar a história, né? Agradeço muito o convite, fiquei muito lisonjeado, eu entendo a mecânica, a importância desse projeto, então é sempre bom falar de carnaval, é sempre bom falar, dar alguns conselhos, né? A gente tá sempre aprendendo. Exatamente, parquinhos. E aí, gente, que saudade que eu tava de vocês, eu queria falar que hoje eu conheci a Ganju pessoalmente, eu tô muito feliz pelo dia de hoje de verdade, vocês estão bem, muito obrigado aí sempre pelo acesso, pelos comentários, dizer que nós somos uma produção Batuque Digital TV, estamos aqui no Estúdio Rastro, dá um abraço ao nosso amigo Dani D, nossa voz do além, né? E falar da SeguroBet, SeguroBet que é a casa de apostas mais segura do Brasil, a gente já apresentou ela aos sambistas, e só você entrar aqui no link aqui embaixo, faz o cadastro pra ganhar o seu bônus, e ajuda a gente também no SambaPod, não é isso? Exatamente, boa. Porque é muito importante apoiar. É, pô. De várias formas, as várias formas de apoio ao Carnaval são sempre muito bem-vindas, então a gente agradece muito ao SeguroBet porque eles estão fazendo. É importante pra caramba pra gente, pra gente continuar mantendo aí essa estrutura boa que vocês gostam de ver. Então vamos pro papo? Vamos começar? Vamos embora. Mauro, a gente sempre começa... Do começo, né? Do começo. Do início. Tentando, né? Mas o tempo não é circular, então dá pra gente começar de qualquer ponto da sua vida. Como o Carnaval entrou na sua vida? Bem, na verdade eu nunca, no início, né, quando eu comecei, eu tinha pouquíssimo contato com o Carnaval Carioca. Pouquíssimo. Você é carioca? Sou carioca. E eu trabalhava no metrô do Rio de Janeiro, era desenhista projetista, e ficava naquela área ali do desenho, dessas coisas. Eu sempre fui aquela criança que desenhava em casa. Ah, faz um desenho, ah, faz um desenho. Aí eu fiz isso. Depois, na adolescência, eu fiz alguns trabalhos. E aí eu fui trabalhar no metrô, né, e primeiro emprego, aquelas coisas todas, e eu... Teve um momento que eu gastei mais do que eu ganhava, né? Eu ainda morava com meus pais, tinha todo o suporte. E aí meu pai, que era gerente de banco na Tijuca, ele administrava a conta bancária do Max Lopes. Olha. E aí ele falou, Mauro, tem um carnavalista lá que eu trabalho com a conta dele, que eu te dá pra... Eu falei, ah, você não quer ir fazer lá um estágio, que eu te dá pra... Eu falei, pai, eu vou até cinco e meia no trabalho, né? Aí ele falou, pô, você pode ir depois. E aí me encaminhou, eu fui lá pro... Eu peguei a minha moto, eu tinha uma moto, cheguei lá, cheguei no barracão do Max, que ainda era Max, a Regina, né? Toda... o Wagner, era toda essa turma. Qual escola ele tava nessa? Vila Isabel. E aí eu entrei, comecei a conversar. Naquela época, embora anteriormente tenha tido toda aquela Revolução Salguerense, mas naquela época não era comum você ter nível universitário pro dia a dia do barracão, né? Pra as pequenas coisas. E eu comecei a trabalhar ali. Eu pegava às seis e ia até meia-noite. Então era um horário confortável pra mim. Eu reforcei o meu caixa, né? E eu fazia atividades dentro do barracão. Fui ser assistente de pintura de arte do grande Roberto Zanievski. E o Roberto também tava no projeto. E aí o Max e a Regina, eles conversaram e me convidaram pra ficar mais um ano. E aí foram nove anos. Quer dizer, a minha formação, né, básica de carnaval foi justamente com o Max, a Regina, o Wagner. Esses personagens que se perpetuaram por muito tempo no carnaval. Mas depois eu achei por bem partir pra carreira solo. E aí fui. Fui fazer carreira solo. E aí você começou em qual escola? Eu comecei na Caprichoso de Pilares. Eu fui um convite da Dona Ivone, que tem um comércio ali no centro, na Casa Pinta. E a Dona Ivone, naquela época, era quem administrava mais ou menos os bastidores do carnaval, né? Todos se encontravam na Casa Pinta. Ali ela botava gente, tirava gente, oferecia pros presidentes. Porque todo mundo comprava nela, né? E ela ficava, eu lembro, essa imagem nunca vai sair da minha cabeça, porque ela, o escritóriozinho dela era embaixo da escada. Você entra na Casa Pinta, à direita, tem ali uma cortininha, ela ficava ali. E aí ela me chamou lá, eu nem a conhecia. Aí eu cheguei lá, ela falou, Mauro, você quer fazer a Caprichoso de Pilares? Eu falei isso, sozinho? Ela falou, é, quer fazer a Caprichoso de Pilares? Eu falei, Dona Ivone, quero. O que me causou estranho? Porque eu não me conhecia. Pessoalmente. Você achava que ela não te conhecia. Pois é, tinha isso também. Porque tinha um administrador no barracão, que era o Otton, que era sobrinho do Zé Carlo Monassa, que fez essa ligação. E através dela eu fui pra Caprichoso de Pilares, né? Início de carreira. Que já assumia a Caprichoso. Lá com o Fernando Leandro, né? Com as dificuldades da Caprichosa, mas sempre muito correto, né? Qual foi esse enredo? Foi do petróleo. Isso da época de 90? 95, não foi? Acho que sim. Datas eu sou péssimo. 95. E aí a escola ficou na meiuca ali, porque eu ia em nono lugar. Mas paralelo ao trabalho da Caprichoso, eu fui convidado pra fazer a Porto da Pedra no grupo de acesso. Porque ela tinha também feito uma manobra dentro da liga da base, né? E elas pularam do grupo de baixo pro acesso. Fizeram uma articulação interna. Então a Porto da Pedra foi pro acesso. E aí eu fiz Caprichosos e Porto da Pedra. Você já começou com duas. Campo Cidade em busca da felicidade. É um enredo básico. Antigamente os enredos eram mais poeris, né? E aí fiz a escola SOB, né? Com suporte financeiro parrudo, né? Porque eram empresários ali da área de São Gonçalo. Especialmente do bairro Porto da Pedra. E aí eu fiz a opção de ficar na Porto da Pedra. Aí o Fernão Leandro me chamou, conversou. Poxa, vai sair? Ficou meio chateado, né? Porque na verdade ele me deu a primeira oportunidade, né? E aí, no momento, logo depois eu saio, né? Mas faz parte do caminhar, né? O dizer não também faz parte do caminhar. E aí eu fui pra Porto da Pedra. As escolas tinham acabado de subir com o meu enredo Campo Cidade. E foi muito bonitinho. Foi tudo com muito apreço. As abelhinhas, aquelas coisas bem simples. Mas fomos. E aí eu fiz um enredo... É, eu fiz um enredo meio que estratégico pra manter a escola no grupo. Que foi o carnaval dos carnavais, a folia no mundo. Básico. Carnaval tá, tá, carnaval tá, tá, tá. Bolívia, França, pá, 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 pá. E a escola, nono lugar. Ficou no grupo. Aí foi aquela felicidade, né? Aí eu renovei. E aí eu comecei a tirar da gaveta os meus projetos pessoais. Que eu tinha uma triologia que eu sempre quis fazer. Que eram... Os Loucos... Me deu o branco agora. Daqui a pouco eu lembro. Eram três. E terminava com a... Os Loucos, os Ladrões. E eu terminaria com as polacas. As prostitutas, né? A chegada delas, a história, né? Através do tempo, das civilizações. Então eu ia fazer um trabalho que naquela época poderia funcionar pela ousadia. E aí fiz o Carnaval dos Carnaval. E depois eu fiz o Carnaval da Loucura, né? Que foi esse enredo. Foi o primeiro que eu tirei da gaveta. Ser o pessoal autoral, né? Sim, sim. Aí quem escrevia os enredos pra mim era o seu Bruno. Que foi durante muitos anos. Acessor lá na liga das escolas, né? O seu Bruno foi meu diretor de Carnaval na Caprichoso. E eu levei o seu Bruno pra desenvolver os enredos pra mim. A princípio ele não entendeu muito, né? Porque realmente pra aquela época era um enredo, digo, revolucionário. Mas diferente do padrão dos enredos que eram colocados na avenida. E aí conseguimos o quinto lugar. Aí foi a consagração, né? Entrou pra história já na época. Aí foi a consagração. E aí, aqueles comportamentos que você jovem tem, quando você ganha o Carnaval, fica em quinto lugar, papapá, papapá. A escola também muito eufórica. E aí no ano seguinte eu vou fazer os ladrões, né? Que eu fazia um paralelo dos ladrões clássicos com a política nacional, né? Político que rouba, mas faz alguma coisa pro povo. Rouba, mas faz, né? Rouba, mas faz. Era o Robin Hood. O político que mete a mão, mas nunca é preso. Era o Ronald Biggs. E aí eu fui fazendo assim, paralelo com a política e tal. Mas foi um enredo que foi muito recusado logo de cara. Pela escola ou...? Não, a escola não. A escola eu tinha plena liberdade de trabalhar na porra da perra. Sempre tive. Inclusive agora, nessa última passagem, sempre tive liberdade na porra da perra. E aí a escola caiu, né? Com nenhuma nota 10. Nossa. Foi assim um recado dado, né? Aquela velha história. A escola subiu, aí se mostrou grande, comunidade forte. E existe uma mecânica ali dentro que a gente sabe como é que funciona. A escola caiu, né? E com a queda da escola vem de novo a decepção, vem de novo a tristeza, vem de novo a insegurança, né? Embora tenha feito um desfile legal pra caramba, tudo funcionou bem. E qual foi o seu aprendizado nessa primeira queda? Porque imagina que depois da euforia, a queda logo depois deve ter causado um impacto, uma reformulação em você, né? Eu lembro até hoje que eu fiquei no apartamento, eu tinha acabado de comprar um apartamento, meu primeiro imóvel, e aí eu só ficava em casa comendo pizza, aí eu sozinho em casa comendo pizza e coisa e tal. Não tinha celular, né? Então, telefone sem FIP, conversando. Aí eu fiquei muito mal. Mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu tenho que reagir. Isso. Eu só tenho esse trabalho. Eu já tinha saído do metrô. Eu falei, eu tenho que reagir. Aí eu fiz uma lista das escolas que... Tô falando em épocas que não tinha internet. Sim, sim. Então tudo era mais complicado. Fiz uma lista de... Ou não, né? É. Mais calmo também, né? Exatamente. Outro hit. E aí eu fiz uma lista de escolas e vi lá o Salgueiro. Eu falei, caraca, Salgueiro, cara. Eu vou cavar. Aí fui... Pum, 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 pum. Paulo César Mangano, presidente, com o escritório ali, quase em frente à cidade do São, que era ao lado do barracão na porta da perna. Peguei a moto. Paulo César Mangano. Cheguei lá, me recebeu. Pum, mano. Aquela coisa que ele falava. Mano, fala aí. Eu, porra, Mangano é o seguinte. Pá, 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 pá. Aí fiz a... Vendeu o peixe. Pum, mano, né? Eu já tô com o Storessel e o Pamplona. E agora eu fechei com o Storessel, com o Pamplona. O Storessel era um grande escultor da época, né? E o Pamplona dispensa comentários. Exato. Mas mesmo assim eu não sosseguei. Falei, caraca. Aí eu cheguei em casa e lembrei que eu tinha dado uma oportunidade pra Solange Gomes lá atrás. Já no campo-cidade, a Solange saiu no carro alegórico. No ano seguinte ela saiu na loucura. No ano seguinte saiu. Aí ela chegou a ser rainha de bateria da porra da perna. Eu falei, eu vou ligar pra Solange. Aí liguei pra Solange. Solange, eu tô cavando uma vaga no Salgueiro. Ela, eu conheço o Maninho. Eu falei, eu sei. Por isso que eu tô te ligando. E aí, depois de um breve tempo, um intervalo, o Maninho me liga. Com aquela voz clássica, né? Inconfundível. E aí, papapá, 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 papapá. Quer voltar? Quer voltar a ser campeão? Eu falei, claro, Maninho, quero que você... Então, eu vou te contratar no Salgueiro, que você tem padrinho bom. Que era no caso a Solange. E aí, tudo bem. Falou, vou fazer o Salgueiro. Aí, evidente que ele... Pelo fato de ele estar me reposicionando na trajetória carnavalesca, ele baixou meu orçamento e... Eu ganhei um quarto do que eu ganhava. Aí, ele falou, nesse primeiro ano, eu vou te dar uma oportunidade e você me alivia. Falei, tá bom. Aí, fiz o Salgueiro. Fiz 400 anos da sala de Natal no Rio Grande do Norte. E aí, a escola ficou em quinto, quinto lugar. Naquela época, não eram seis, eram cinco. Porque as duas do acesso abriam os campeãs e depois as cinco do especial. Aí, eu fiz Natal, quinto lugar. Aí, renovei. Aí, já melhorou o caixa, né? E aí, eu fiz Dom João, que era um enredo patrocinado pelo governo. Aí, fiz Dom João. Ali, ficamos em sexto. Naquele ano em especial, não iam seis, iam só cinco. E aí, eu fiquei fora das campeãs. E aí, eu renovei mais uma vez. E fiz a TAM, aviação. Aí, voltamos nas campeãs. E aí, no ano seguinte, na passagem de um ano para o outro, o Maninho me liga. Isso eu trago para... Sempre carrego isso, eu faço questão de falar. Ele foi um dos mais éticos. Aham. Dirigente, pelo menos na minha trajetória. Ele me liga e fala. Olha, Mauro. A gente gosta muito de você, coisa e tal. Mas o Renato Laje está saindo da mocidade. Eu tenho todo o interesse no Renato. Eu falei. É evidente, né? Porque o Renato... E aí, se eu não fechar com ele, eu volto com você. Mas você está livre para procurar outro caminho. Falei. Tá bom, muito obrigado. Foi muito ético em me ligar. Que geralmente não acontece isso, né? Agora botam na internet. Demitido. Pô, demitido. A pessoa descobre rolando no Instagram. Ou por mensagem do WhatsApp, né? Não tem nem... E aí, nesse meio tempo, eu fiz de novo a minha lista. Falei, viradouro. Eu já tinha trabalhado no viradouro com o Max. Ah, eu esqueci de citar. Que depois dos nove anos com o Max, eu trabalhei um ano, ombro a ombro, com o Joãozinho em 30. Que era a volta dele, depois daquele episódio do Flor da Manhã. E ele vem. E eu sou convidado a ficar na viradouro para poder fazer a transição do Max para o João. E foi um aprendizado maravilhoso. Eu costumo dizer... Não, não estou... Não, seus mestres, desculpa. Seus mestres são incríveis, né? É um absurdo. Mas eu só consigo ter a real dimensão da festa, a real importância da festa, porque eu era meio desleixado com essa coisa. Eu só consigo ver a real importância da festa quando eu vou trabalhar com o João. Bom, João. Ele tinha muito essa visão. Ele tinha uma visão diferente de tudo. Não, totalmente. Ele era totalmente diferente, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Por que a sua real dimensão da festa? Porque eu fazia, eu fazia festa, mas eu não entendi a importância cultural da festa. A relevância em termos de empregos, de famílias que eram sustentáveis pelo canal. Com o impacto disso tudo, né? Exato. E o João, não que ele me ensinasse. Olha, toma aqui, faça aí. Não. Eu já era livre. Mas o conversar com ele, só o bate-papo, que ele gostava muito de falar, né? Ele falava muito. Ficava até tarde. E o João trabalhava à noite, né? Ele trabalhava à noite. É clássico as imagens dele dormindo nas alegorias, né? Exatamente. Era exatamente isso. E ali eu aprendi muito. Nas mínimas coisas. Por exemplo, João, eu vou mandar forrar aquele avarandado lá em cima de branco. Eu vou forrar com o veludo branco. Ele diz, Mauro, pinta de branco que de longe é tudo igual. O João tinha esse olhar, né? Que é até uma consciência ecológica, né? Que talvez não fosse na época dele. Proposital, né? Não fosse uma coisa mais... Intencional, no caso. Pinta de preto que some. E o João tem o poder de pegar o pequeno e transformar no gigante. Então, eu costumo dizer, se você botar três alegorias do mesmo tamanho, com três profissionais de carnaval, a do João sempre vai parecer maior. Eu acho que, pelo ser muito pequenininho, né? Ele olhava tudo grande, né? E era tudo grande. Então, esse tipo de coisa, desse toque, né? Esse tipo de... E era muito louco, né? Porque você estava lá trabalhando. Eu era solteiro. Não tinha compromisso nenhum. Ficava lá no barracão. No primeiro dia dele, deu o horário, né? Eu era muito hermético. Eu era muito pá, pá. Sempre fui muito... Ele... Cinco e meio, o pessoal... Seis horas, o pessoal começou a largar. Ele... Onde é que vocês vão? Não foi eu, João. Acabou o expediente. Não. O meu começa agora. Todo mundo de volta. Eu falei, louco, que louco. E aí, era virada de noite. Era... Que o João também tinha... Tinha uns delírios. Então, fantasia pronta. Aí ele vinha. Não. Não. Bota a cor. Aí, botava a cor. Ah, ficou lindo com cor. Bota a cor nas outras. Eu falei, careca. E aquilo ia não arrastar, né? Porque a cabeça do gênio não para, né? É. E é meio complicado. Se você não tem esse... Não consegue administrar esse... Essa tua cabeça. Acontece isso. De você fazer, tirar, fazer, tirar. É. Não terminar, né? Tipo... E aí, nem todo mundo consegue lidar com isso também. O voo fica sem controle o tempo inteiro. E tu vai... Todos os lugares. Não, porque é gasto. É gasto. É. Controle de equipe, né? É equipe. E testa ficar refazendo coisa, né? É o tempo que a gente sabe que tem limite ali do nada. Vai mudar tudo. Talvez não dê tempo. Muitas coisas, né? E ele fazia diferente. Ele montava a roupa para depois fazer o figurino. Então, o primeiro... Ah, sim. Não entendi. No primeiro passo, ele montava a roupa. Ele montava. Ele... Bota zime, bota facilk. O Vânio Araújo trabalhava com a gente também. Facilk. Joga glitter. Bota... Então, ele fazia a roupa e depois o Daniel Rocha... Desenhar. Foi onde eu conheci o Daniel Rocha. Ele olhava para aquele figurino e desenhava. Ah, fazia o contrário. Ele montava primeiro o protótipo e depois ia para o papel. Acho que o Leandro também faz... O Leandro Vieira hoje faz... Ele revela essa estratégia dele de trabalho também. Primeiro ele vê materiais, formas, pá. Depois ele executa. E foi assim. Ali é o que eu te falei. Essas pequenas coisas me geraram um aprendizado muito interessante. E você fez como? Como assim? Como você começa o seu processo criativo? Ah, como eu faço? É. Acho que o primeiro passo evidente é o enredo, né? E aí, agora, a gente está dando muito protagonismo aos enredistas, né? Então, na minha trajetória, não se dava tanto crédito aos enredistas. Tanto é que eu trabalhei com o Gustavo Melo por nove anos. Por aí, nove anos. E ele nunca assinava. Eu falei, Gustavo, bota o nome. Não, não, não bota o nome. Então, agora, com esse protagonismo, que é importante citar, que é importante... Acho que eu sempre citei meus pares. Sempre. O pessoal falou, você está dando bora, está dando moral para isso. Não, o cara me ajudou, o cara é meio figurinista, o cara é meio projetista. Sim. Então, eu sempre dei voz a essas pessoas. E agora, com esse protagonismo, né? Eu estou com o Diego Araújo agora, que é um maravilhoso, é um expert em Parintins, ele conhece tudo. O Diego tem até camisa em Parintins vendendo, o Diego Araújo. E, sem contar que é divertido, é boa praça. Então, acho que esse tipo de relação é muito importante. Eu começo assim. Primeiro vem o enredo, aí depois a gente faz a divisão de setores. Dentro dos setores, você escolhe os figurinos mais pertinentes. Você tem algum que você começa? Tipo, Leandro, você sempre começa com as baianas. Não, 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 não. Eu vou meio que faço o primeiro setor, depois vou para o terceiro e vai pá, pá, pá. As ideias vêm conforme as ideias vão chegando, eu vou salpicando dentro do projeto. E há um bom tempo pra cá eu uso figurinistas pra poder decifrar e depurar o meu desenho. Eu faço a base, eu faço um desenho. Faz croquis. Tá, não, eu faço um figurininho completinho, mas sem essa qualidade artística que hoje em dia, eu trabalhei muitos anos agora com o Rômulo Roque. O Rômulo faz inúmeras escolas. Então, com o tempo ele já conhece o teu olhar, né? E depois trabalhei também com o Bruno Oliveira, depois trabalhei com o João Torres, todos desenvolvendo os meus projetos pessoais. E aí, carro, carro que eu boto à mão eu faço, né? Eu ainda sou o carnavalista que desenha, né? Eu tenho lá meu estúdio, eu sento, eu faço o desenho na escala, né? Do cor, coisa e tal. Depois eu encaminho pro projetista, né? Ele ajusta medidas e faz o 3D pra poder compensar. Mas geralmente as pessoas acham mais bonito. O desenho. O desenho, né? Ah, mas sempre é. Porque eu uso técnicas muito variadas. Eu colo, eu recorto, eu puxo. E às vezes também você tá aí na indecisão, eu corto aquele pedaço do carro, aí emendo um outro pedaço. Aí quando eu mostro o projeto, eu digo, ih, aqui você mandou de ideia, né? Então tá cortada. Então as pessoas já conhecem isso. E esse ano você usou uma, desculpa te interromper, você usou uma inovação, né? Nos carros. Você acha que foi o primeiro que imprimiu a maquete eletrônica? Não. Não? Foi o Edson Pereira que trouxe. Eu cheguei até a conversar com o profissional que fez pro Edson, mas não caminhamos, né? Mas você imprimiu as esculturas esse ano que eu vi? Ah, sim. Com o Rodrigo Boran. O Rodrigo Boran tem uma impressora, né? E aí ele cria os protótipos, né? E você fala, pô, tá ótimo, vamos mexer aqui com esse tal coisa. Que favorece muito ao trabalho dele também, né? Do escultor, né? Que é basicamente o que o Parintins faz até hoje, né? Ele faz uma pequena escultura, né? Uma escala, corta em pedacinhos e vai aumentando. Depois junta tudo e vira a escultura. Então eu trabalhei com o Levi esse ano, que foi do Renato Lach por muitos anos. Deve voltar agora com o Edão. Uma Cidade. E o Rodrigo Boran, que é um amigo pessoal. Ele falou, pô, quero ir com você nessa trajetória, quero ir com você. Eu falei, então vamos embora. Eu também trouxe de Parintins o Zico, que é um mestre na escultura. Ele fez a Império de Casa Verde comigo. Eu fiquei muito impressionado com aquela escultura do Hermes, que era uma escultura que vinha meio que na horizontal, por cima do carro. A perfeição daquela peça me impressionou muito. Aí eu confidei o Zico, o Zico foi, veio pra mim pro Rio. Mas no meio do processo, por algum motivo, ele... Até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Mas um dia a gente descobre. Aí eu fiquei mais com o Rodrigo e o Levi também. Você tinha comentado que Salgueiro, aí teve aquela ligação do Maninho, que a gente corta, a gente meio que... Só que aí depois você continuou no Rio, né? Ou já foi pra São Paulo? Não, não, eu continuo no Rio. Aí quando o Maninho fala, ó, você fica à vontade enquanto eu resolvo a questão do Renato. Se o Renato não vier, eu chamo você de volta. Mas, evidente que na minha cabeça, eu sabia que era uma oportunidade pro Renato, que ele não ia abrir mão. E uma oportunidade também do Maninho de ter o grande campeão do Carnaval, né? Que era o Renato Lais. Meu amigo pessoal, adoro o trabalho, adoro ele. Aí eu fui pra buscar um diretor de Carnaval, que tinha sido meu diretor de Carnaval, na Bordapé, chamado Dejair dos Santos. Dejair, por muitos anos, foi um grande diretor de Carnaval. Ele era militar, então ele tinha um rigor no acompanhar, né? Inclusive foi o primeiro profissional que eu vi peitar o João Trinta. Peitou o João Trinta. Ele discutia com ele, eu ficava olhando, gente, você tá discutindo com o João Trinta. Não pode ser, pá, 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 pá. Cala tua boca. E o João... E aí, como ele era diretor de Carnaval também, da Viradouro, o Espinosa tava lá, tinha feito um Carnaval legal pra escola, tava com uma trajetória boa lá. Eu liguei pro Dejair, Dejair, tô querendo muito ir pra voltar pra Viradouro. Ele, poxa, mas o Chico tá aqui com esse tal. Não sei, Dejair, mas pelo menos você cita meu nome aí pro presidente. Ele citou meu nome pro presidente, o presidente me ligou. Eu fui a Piratiringa, onde o Zé Carlo Monassa fazia a base, ele tinha uma base ali em Piratiringa, que era... Eu fui pra lá e fechei o Carnaval com ele, com o Zé Carlo Monassa. Que, inclusive, pode falar que foi um grande presidente. Uma pessoa que vivia tanto a Viradouro, né? Que bebia tanto daquela fonte, que ele era assim, meio surreal, né? Surreal. E aí fiz Bibi Ferreira. Porque eu era colega do Nilson Raman, né? Da Montenegro e Raman, na época. E ele fazia a carreira, ele administrava a carreira da Bibi Ferreira. Aí eu fui a ele, Nilson, eu queria fazer Bibi. Ele, ah, tem que ver... Tem sempre aquela coisa, vamos ver... E aí eu insisti, aí fechamos Bibi Ferreira. Que é um marco, pra minha trajetória, que foi um dos enredos de mais relevância que eu fiz. Pela importância da artista, né? Pela... Uma diva, né? A Bibi tinha postura de diva. A Bibi tinha entonação vocal de diva. A Bibi tinha estratégia de como que ela quer a roupa. Olha, são tantos centímetros aqui. O decote tem que ser reto. Ela era iluminada por si só, cara. Exatamente. Eu quero uma plataforma de 10 centímetros e um vestido que caia por cima. Né? Então eu fiz esse trabalho com a Bibi, que foi muito gratificante, né? Eu fiquei muito impressionado, né? Porque cada enredo que você faz, você vai se nutrindo de mais informações, né? Às vezes... Isso que é o legal, né? Você conhece a Bibi Ferreira. Bacana. Isso. Agora? Estudar e conhecer de verdade, né? Vai a fundo. Cinema, televisão, teatro, direção. Ah, cara, a mulher era um monstro. É de uma geração que agora já quase não existe mais, né? É, que fazia tudo. É verdade. Muito bem. Fazia tudo e muito bem. Só pra quem? É, e sobrou o Fernando Montenegro dessa geração. Sim, acredito que sim. Né? Que... De TBC, de rádio, de... E aí fiz a Bibi, adorou e levava as figurines pra ela. Eu lembro que eu tinha uma que a gente falava de alguma coisa, que tinha uma borboleta. Ela falou, não gosto de borboleta. Não gosto de borboleta. Tira essa borboleta. Tá bom. Tirava. Ela morava ali no... Acho que é Morro da Viúva, né? Ah. Aquela... Um apartamento lindo de... Com vista pra... No Flamengo ali? Exato. Pra Baía de Guanabara. E eu ia muito lá. Aí fiz matérias com ela no Saara, né? Inclusive dentro da Casa Pinto. No Chiquim também fizemos matéria. E a gente foi se envolvendo ali, né? E o resultado foi muito positivo, né? E o samba? Ela se envolveu no samba? Nossa, ela amou o samba. É? O samba é uma... É uma... Será que tem gravação da voz dela? Tem uma... Eu acho que no Sem Censura. Tem. Tem uma gravação. Tem um momento que ela canta no Sem Censura. Tem uma gravação também dela num CD que a Viradouro fez, que pegou a voz dela, voz dela antes de um samba... A Viradouro fez os melhores sambas de todos os tempos. Colocou o samba da Bibi. E ela tem uma citação na voz dela, na gravação da Viradouro. É, e foi fantástico, né? A recepção do que... E de alguma maneira, o Carnaval cumpre a sua função. Que é apresentar àquele público que não tem acesso, né? Todos deviam conhecer, ou grande parte não conhecia a Bibi Ferreira, mas a trajetória, a história. Então, o samba tem essa característica, né? De apresentar artistas, apresentar escolas. Eu cito muito como exemplo, quando eu fiz a loucura, tinha um setor que eu falava do ninjinsky. Porque quando eu estava fazendo loucura, minha irmã me emprestou um livro chamado Loucos Egrégios. E ali tinha uma relação de artistas, de pessoas, de celebridades, que sucumbiram à loucura. E eu foliei ali, comecei a olhar, tinha farelele, tinha... Aí, pum, bati o olho no ninjinsky. Aí já me remeteu ao ar, não vou. Eu falei, caraca, isso vai me dar retorno. Aí continuei a pesquisa. Repito, na época não tinha internet, então era livro, era pá. Ia pra Leonardo da Vinci, tem alguma coisa de ninjinsky? Tem pá, pá, pá. Eu levava aquilo pra casa. É o que eu falo, o poder do samba. Hoje, na Porto da Pedra, naquela comunidade, no samba como geral, as pessoas sabem o mínimo que ninjinsky era um bailarino russo que sucumbia à loucura. É o suficiente pra alguns. Pra outros, não. Eles querem pesquisar, mas você abre um canal de informação. Amplia os horizontes. Então, isso eu uso muito como exemplo o ninjinsky, que era uma peça totalmente avulsa. Poucas pessoas tinham essa dimensão. E eu me envolvi muito com essa história do ninjinsky, porque naquele momento o Teatro Municipal tava montando três balés do ninjinsky. Era a Sagração da Primavera, o Espectro da Rosa e o Fauna, né? Ai, o Fauna é lindo, né? O figurino é tão bonito do Fauna. É, eu só remetendo a essa... É, exatamente. Aí eu montei o Carleagora, todo em ar no voo, com curvas, parará, parará, e convidei o meu coreógrafo da Comissão de Frente da Caprichosa, que era o Rodrigo, que era a Balerina do Teatro Municipal, pra fazer o ninjinsky. E o corpo de baile eu reproduzi exatamente aquela roupa das ninfas, a Divina fez as perucas. Então, foi um momento muito bacana. Eu ficava tão impressionado com essa história que eu tinha um quadro enorme na minha parede, com aquela pose clássica do ninjinsky, né? E o bonito também dessa história é que foi o último trabalho que o Rodrigo fez. Eu lembro dele chegando na avenida, ele já tava um pouquinho debilitado, mas ele falou, mas eu vou fazer. Porque ele sabia que era o último trabalho dele. E aí, ele chega na avenida, que eu tô vendo, maquiado, aí quando ele tira o... Puf! Aquela coisa, puf! Ninjinsky. Eu falei, caraca, que isso, cara? Porque foi o personagem que eu mais me envolvi. E aí ele faz um ninjinsky maravilhoso, o balé dele todo organizado, e foi uma passagem muito bonita. Aí, voltando à Bibi, e aí eu faço o desfile da Bibi, de alguma maneira apresentamos a Bibi, cantando Piaf, aí já me abriu uma questão com a Piaf, eu já fui pesquisar a Piaf, né? Don Quixote, tinham esses pontos importantes, né? E depois da Bibi, eu fiz... Reedição, Círio de Nazaré? Exatamente. Círio de Nazaré foi, assim, um outro episódio interessantíssimo. Eu conto muita história, né? A gente adora ouvir. Porque, de alguma maneira, dentro do barracão da Viradouro, que não era aquele barracão lá, ao lado da Beja Flores Imperatriz, né? Sim. A primeira coisa que me veio à cabeça eram os pedidos, os ex-votos, tudo isso. Eu falei, pô, vou fazer diferente. Eu vou pedir para cada funcionário do barracão fazer um pedido para a Virgem. E aí, eles vão escrever, eu escaneio isso e transformo em peças grandes. E aí, no Abre-Alas da Viradouro, você tinha os pedidos dos funcionários do barracão ampliados, escritos pelos próprios funcionários. E quais eram os pedidos nessa época? Ah, pedir para o meu irmão parar de beber. Esse era o mais marcante que eu... Eu tive que ler os pedidos, não tem jeito, né? E coisas purazinhas. Sempre os pedidos eram focados em problemas familiares, pessoais, nada financeiro. Que muitas das vezes você nem imagina que a pessoa que está ali todo dia no seu barracão passa. É o que eu falo. Isso também foi uma maneira de você ter o... Conectar com eles. Então, acho que isso foi logo no primeiro momento. Isso fez com que fosse o barracão mais tranquilo que eu fiz na minha vida, sob o olhar da Virgem Nazaré. E aí, fiz as berlindas. Eu conheci Miguel de Santa Brígida, que é um fantástico historiador, professor, ali. E aí, o barracão do Sírio foi com uma tranquilidade. Tudo pronto, tudo bonito. E aí, veio o problema de como representar a santa, já que você não podia representar... Fazer a imagem? É, o uso da imagem nenhuma. O uso da imagem. Coisa religiosa. É. Aí, chamei a advogada da arquidiocese do Rio, chamei o responsável, eles foram ao barracão. Eu mostrei tudo, papapá, papapá, mas mesmo assim, ele falou, não, a santa não pode botar. Eu falei, oxi. E agora? Aí, olhando pra santa, eu falei, pô, é um cone, né? Sim. É um cone. É, imagina. Eu falei, vamos fazer um cone de tecido. Aí, fizemos um cone de tecido e a luz fez o trabalho, o resto do trabalho. Então, você via aquilo andar, na avenida, que eu tinha duas berlinas no desfile, uma pequena, que inclusive foi um trabalho, a Débora Coco já trabalhava com a gente, né? A Débora e o Ulisses Cruz. O Ulisses Cruz, um grande diretor de teatro, um monstro. E o Ulisses fez a procissão. Ele coordenou a procissão, né? A procissão tinha roupas bem simples e trazia também as oferendas que eu comprei lá. Lá em Belém. E ficou muito real aquilo, né? E o Ulisses fez muito bem. A Débora também, na comissão de frente, foi maravilhosa, né? Figurino de Gabriel Vilela, pra você ter uma ideia, né? Super teatral, né? Porra! Demais! E é engraçado, tem sempre uma saída, uma história paralela. Eu, quando conheci o Gabriel Vilela a primeira vez, entendeu o que a Débora queria, né? Que eram tocas e bota, meia, flores, tecidas. Era aquela coisa que se usa muito no Carnaval hoje, mas ali foi um impacto muito grande. E aí a primeira coisa que o Gabriel pede é o Camaro, eu quero 20 vestidos de noiva usados. Eu falei, vai vendo. E aí, naquela época, ainda tinha as tinturarias, né? As tinturarias. E aí fui e comprei 20 vestidos de noiva, né? O Zé Carlo Monasso também. Pra que esse cara quer vestido de noiva? A comissão de frente é noiva? Eu falei, não. Ele pediu. Por quê? Porque ele pegava aqueles vestidos que tinham bordados, rendas e tecidos finos. Ele fragmentava aquele tecido e montava no componente. Olha a dimensão que o Carnaval toma, né? De ter um artista como o Gabriel Vilela montando um figurino na sua frente. E era assim. Pra quem não sabe, Gabriel é um grande diretor de teatro hoje. Ele tem esse teatro que é nesse nível carnavalizado mesmo, ainda. Super maquiagem, super figurinos. Trabalha muito com o Serrone pra fazer dos cenários. Então, você vê que ele come também do Carnaval, né? Sim, sim. Ele tem essa mão dupla nas peças dele. Eu lembro de um episódio também que a Débora... Mauro, eu tenho que ensaiar. Eu tenho que ensaiar. Eu falei, ué, Débora, por que eu não ensaio? O Gabriel, cada componente que ele palha, pega pra conversar, ele conta toda a história da roupa, toda a projetória. E eram 15, né? Eu falei, ué, Débora, você que tem que falar. Eu não vou falar com o homem. Deixa o homem lá. Aí ele ia montando a roupa e ia contando a história. Aí pega outro componente. 15 componentes, o dia todo. É, bem que eram só 15. Hoje em dia são 30, 40. Imagina se fosse... E aí foi assim. O clima foi muito bom. Foi uma classificação boa. Qual foi? Foi. Voltou nas campeãs. Sim. Voltou ali quarto, quinto, alguma coisa assim, né? E foi um desfile muito marcante pela... Pela fé que foi imposta na avenida, no bom sentido. Pela qualidade plástica e todo aquele clima do primeiro setor, né? A emoção, aquela comoção toda também. E choveu, né? De novo. Eu acho que ali, de alguma maneira, a chuva, ela... Abençoou, né? É. A gente foi batizado. A gente foi abençoado ali. Foi. Eu lembro de eu desfilar. Eu sempre tenho episódios com roupa, né? Isso já virou folclore também. Eu nunca consigo acertar uma roupa. No meu primeiro carnaval na Caprichosa, me deram a roupa, que era uma calça, uma jaqueta. A sua roupa, pessoal. A minha roupa. Eu botei lá no meu escritório e fui ver o barracão. Quando eu voltei, tinham levado a minha roupa. Começou ali. E até hoje, eu sempre tenho problema com roupa. Sempre tenho problema com roupa. Nesse caso... Foi uma fantasia. Pois é. Nesse caso em especial, o Corinto tinha feito uma roupa pra mim. Que eu usava, tipo, um terninho, uma coisa. Eu sempre fui meio... Aí eu saí da concentração, né? Papá, papá, chovendo a concentração toda. A gente dando retoque, grampeando. Papá, papá, chuva, chuva. Aí eu vou pra casa. Vou botar a minha roupa e vou voltar. Dá tempo, tranquilo. Vou pra casa, pego a roupa. Quando eu pego a calça, eu já vejo que a calça tá sem bainha. Eu falei... Quando eu visto a calça... Porque o alfaiate tirou a medida da cintura. Eu tenho uma cintura, eu sou gordo. Eu tenho uma barriga. Então, quando você mede aqui... Ele fez toda a calça na proporção daqui. Quando eu peguei a calça, juro por Deus. Quando eu puxei, a calça veio até aqui. Aquele balãozoso. O fecha-eclér parecia um fecha-eclér de campo. Barraca de camping. Meu Deus, o que eu vou fazer agora nessa correria? Aí a camisa já não dava mais. E o paletó também não tinha mais nada a ver. Por sorte, eu tinha feito o salgueiro, que era vermelho e branco. Evidente que eu tinha calças vermelhas. Peguei uma calça vermelha. Meti uma camisa branca que eu tinha. E peguei os brochezinhos da Virgem. Enchi aqui e fui. E fui. Mas eu sempre tenho problema com roupa. Sempre tenho problema com roupa. Virou virtual. Teve uma vez que eu estava trabalhando na São Clemente. Estava trabalhando na São Clemente. O terno caiu como uma luva. Nossa. Alguma coisa tá estranha aqui, né? Peguei o velho sapato, que eu sempre uso poucos sapatos. E eu falei, esse é o meu sapato de desfile. Eu guardo guardado. Ele tinha um solado de borracha. Botei o sapato. Cheguei na avenida. Cheguei na avenida. Fui em direção à concentração. E de repente eu começo a mancar. E eu falei, o que foi nessa? Eu olhei pra trás e vi um rastro de fragmentos de borracha. A borracha ressecou durante o ano todo e desmanchou o sapato. Eu fiquei só com o couro. E eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Mas é sempre assim, né? Cuida de todo mundo. Cuida da escola inteirinha e esquece de cuidar de você mesmo. E aí eu achei o papagaio que trabalhava, era da bateria do salgueiro, né? Até hoje ele tá lá. E aí eu falei, papagaio, me empresta teu sapato. O sapato branco, bico fino, enorme. Eu fui de São Clemente todo de preto e amarelo com o pé. Com um sapato enorme. E aí ele ficou com o meu sapato deteriorado. Eu desfilei, voltei e devolvi o sapato. Até hoje ele fala, olha o sapato. E foi isso. E aí fizemos o sírio, né? Depois, aí foi essas coisas que acontecem no carnaval. Eu tenho aqui uma proposta de patrocínio. De que que é? Ah, da Associação dos Dentistas. Falei assim, a Carla, dentista. Não vai dar dinheiro pra ninguém. Nada contra o dentista. Cada um tem sorte. Mas ele achava que a Associação dos Dentistas ia dar dinheiro. Aí, vamos fazer o sorriso. Em Niterói, é cidade de sorriso, né? Em Niterói, é cidade de sorriso. Aí veio aquela questão, né? Como é que eu vou apresentar o sorriso? Como é que eu vou fazer esse trabalho? Aí o Gustavo já tava comigo. Aí fizemos essa trajetória do sorriso. Mas aí tive a quebra de um carro, né? Que não foi nenhuma quebra. Na verdade, foi incompetência do motorista. Quando o motorista tenta pegar aquela agulha pra passar de uma pista pro outro, ele trepa na calçada. Eita. E aí a barra de direção pula do seu lugar e o carro fica sem direção. E aí a falta de uma alegoria é fatal, né? Envolve harmonia, alegoria. Envolve uma série de coisas. E aí a escola não volta. A escola não volta. E aí... Eu fui pra onde depois? Não sei. Alguém me lembra? Não, o Maqui é bom de dar. Ele é o nosso enciclopédia aqui. Em que ano a gente tá aí? 2005, que foi cidade de sorriso. 2006 você já tava em São Paulo? A gente ia pra São Paulo, não, né? Eu acho que eu fui fazer a Rocinha. Não sei. Rocinha, 2006, tava no especial. Você tava no especial com a Rocinha ou era o Alex? O Alex. Eu fiz o ano seguinte. Não me lembro agora. Tu fez dos meninos, Rocinha? O gigante mundo dos pequenos. Isso é absurdo. Deixa eu ver aqui onde tu tava, que eu sou curioso. Bora. E São Paulo? Como chegou o convite de São Paulo? Foi quando eu tava fazendo a São Clemente. Você sentiu muita diferença? Muita. E eu fui pra São Paulo na minha arrogância achando que o Carnaval do Rei, São Paulo, que tal. E eu fui ignorante pra entender o Carnaval de São Paulo. Eu achava que era um Carnaval igual o aí. Uma cidade, 2006. Ah, é. Exatamente. E Samuca? É, Samuca é a escola que eu era meio que figura já permanente na escola. A escola do interior de São Paulo, a escola com estrutura. Até esse ano ele me convidou de novo, mas eu tive que ir declinado com o vídeo. Aqui tá que é viradouro. Aí você, em 2004, nesse encontro tava na viradouro, você fez Leão de Nova Iguaçu também. No acesso. É, um erro também. Um erro. Eu lembro dessa mais um episódio. Eu fiz a mocidade, né? E fiz a Leão de Nova Iguaçu. E aí o Luizinho Drummond, depois que a Leão desfilou, ele me chamou. Ô, Mauro, não faz isso não, meu filho. Não faz isso não, isso não fica bem pra você. Mas eu só avisava aquela coisa de fazer, que eu ia sempre fazer, fazer, fazer. E o Luizinho falou, não faz isso não. Eu lembro até hoje eles sentados falando, não faz isso não, meu filho. Você tem uma carreira, tem que se comprometendo com essas escolas. E aí eu fiz a mocidade, e na mocidade eu fui pra Rocinho, né? E depois eu fui pra São Clementes. Isso aí. E aí depois São Paulo. São Paulo junto com a São Clementes. São Paulo eu começo numa escola, na época era uma escola bem com características muito pessoais, que foi a Gaviões da Fiel. Então, quando eu chego lá achando que eu era o cara, eu percebi que eu não era o cara, porque São Paulo é uma outra leitura, é um outro caminhar, é uma outra, falando mais em detalhes, é uma outra concentração, uma outra harmonia, uma outra maneira de ver o samba. É um outro desfile, né? Isso aí. Uma estrutura. Uma estrutura, tudo. A Gaviões tinha acabado de subir, né? E aí eu consegui manter, mesmo assim, com todas as dificuldades que eu encontrei, eu consegui manter a Gaviões no grupo. E aí... São Clemente até 2010. São Clemente, né? Fiz três carnavais na São Clemente. Aí que São Clemente sobe. Sobe, é. Mangueira. E eu vou pra Mangueira, que também foi uma cavada que eu dei, né? Porque tinham poucas escolas, eu falei, vou Mangueira. Liguei pro Ivo Meirelles, que era o presidente. Ah, né? Falei, Ivo, Mauro, você me ligou? Tudo bem? Eu gostava. Justamente queria falar com você. Eu falei, ah, foi. No dia seguinte eu fui à barra, jantamos num restaurante, almoçamos num restaurante ali. E ele me contratou pra Mangueira. Aí eu fiz Nelson Cavaquim, que é outra maravilha, né? Nelson Cavaquim. Ele fez aquela paradona da bateria, né? Sim, a paradona. É, ele... O Ivo tem ouvido absoluto, né? Entendeu? E ele tem um olhar de modernidade muito fantástico. Ele transmitiu a transformação pra Mangueira. Sim, sim. A logo, né? É. Do surdo 1. Isso, mudou o nome da bateria. Exato. E aí ele queria fazer essa marcação. Ele queria fazer um paradão, mas ele não queria perder o ritmo. E aí ele falou assim, acho que eu vou botar sapato de sapateador, que tem aquela placa. Pra fazer a marcação, né? E eu marco no pé. Plá, 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 plá. Aí ele botou o sapato em toda a bateria, foi ensaiar na quadra e sentiu uma dificuldade. Ele não tava conseguindo pegar o ritmo. E aí ele falou assim, vamos botar só em um pé. Valeu. Vamos botar só em um pé. Aí ele tirou de um dos pés e só tinha um pé marcando. E aí... E aquilo foi. E aquilo, quando ele faz um paradão, aquilo vai. Quando volta, era um delírio, né? Era um delírio. E a roupa era o Nelson Kavaquinho, quando trabalhou no exército. Ele era policial, tinha... Acho que ele era policial. Ele usava uma... Aí eu botei uma roupa militar, chapeuzinho. Então foi confortável pra bateria. E aí foi. Voltamos? Voltamos, né? Na campeã. Voltou na Mangueira? Acho que não. Não sei, não lembro. Também não lembro. Não lembro. Acho que voltou sim. Não lembro. É? Na Mangueira não lembro, não. Mas aí depois da Mangueira, tu... Tu fez 2011 Mangueira. Depois tu voltou pra... Tu veio pro... São Clemente. Não, São Clemente foi antes. Mangueira Império Serrano. Ah, sim. Império Serrano também é uma história, porque... Tinha a chapa do Átila, né? Que era um grande diretor de bateria. E aí... Eles me convidaram. Olha, a gente tem estrutura. A gente tá apoiado pela política. A coisa tá pra lá. Você quer fazer? Eu falei, quero, faço. Império Serrano. Uma grande escola, né? E aí, marcaram lá um dia que tinha um evento ali perto da quadra, num clube perto da quadra. E aí eu fui. Cheguei lá. Eu ia integrar a chapa do Átila, né? Era pra dar um reforço na chapa dele. E aí, nesse dia que eu fui no evento, de repente veio uma pessoa assim, tchum, bota um negócio no meu bolso. Aí eu fiquei eu. Aí eu tava com um parceiro meu chamado, Luiz Claus, que hoje é diretor da Tijuca, com o apelido da Cobrinha. Eu falei, cobra, tem um negócio aqui no meu bolso. Pega aqui, vê o que é que é. Ele veio. Ele é mais baixo, aí ele veio e pegou. Quando ele abriu, eu falei, gordinho, é um cheque. Aí eu já paro. Era um cheque de cem quantos mil reais. Eu chamei o Átila e falei, o que é isso aqui? Não, isso é direito de imagem. Você tá aqui hoje, coisa e tal. Eu falei, pô, se no direito de imagem eu já ganhei essa grana, eu vou por aqui. E aí o Átila ganha com um voto de diferença. Cadeira voou, correria. Aí o achando, ganhou, daqui a pouco, vupa, cadeira. Correu pro banho das mulheres. Eu e o Cobrinha. Ficamos olhando assim. Aquela coisa, né? Quem perde a eleição, sempre tem um lado. Aí eu fiz o Império Serrano, fiz o primeiro ano, né? Que foi do Anivone Lara, com o samba do Arlindo Cruz, né? Que era um samba que, com uma estrutura muito pequena, né? Mas que pegou... Absurdamente. Funcionou. Porque aí toda cantava. E o Anivone Lara ainda viva, né? Então ela esteve presente, ela participou, né? E no ano seguinte a gente faz Caxambu. Também com a promessa de patrocínio. Aquela velha história que se repete no carnaval. Eu tô com patrocínio aqui, Carila, vamos fazer, hein? Até hoje. E aí Caxambu. Nunca viajei tanto pra Caxambu. Fui pra estação de água, fui pro parque, fui pros hotéis, né? E toda hora ia pra Caxambu, que pelo menos o lazer eu vou garantir. Desculpa. Mas é isso aí, gente. Estava complicada a situação lá. Alguma coisa de bu ele tinha que ter tirado, pô. Eu faço Caxambu, né? Saio da Império Serrano com uma dívida enorme da escola comigo. Não tô falando mal do Império Serrano, pelo amor de Deus. É uma escola que me dá muito orgulho de ter participado desse projeto, desse processo todo. Eu no primeiro fico como vice, né? A gente fica um décimo da campeã, no ano seguinte acho que a gente fica em terceiro. Mas já foi um barracão com muita dificuldade, com muito problema, falta de grana direto, direto, direto. Aí foi. Eu fiz Caxambu no Império Serrano. Aí... Tom Maior, Tom Maior. Meu assistente para trajetórias de carnaval. Tom Maior. Tom Maior. Fui pra São Paulo, fiz a Tom Maior. Fiz Foz do Iguaçu, aquelas lendas indígenas. Quer dizer, acho que ela dá uma sapatada, né? Uma qualidade em termos de alegoria e fantasia. Mas acontece o Abre-Alas. O Abre-Alas, quando ele vem em Bicar na Avenida, pá! Quebra a barra de direção. E aí fica aquele tumulto, né? E o pessoal da Tom Maior... É o que o Wagner fala comigo, Wagner. O componente, quando se vê bem representado, naquele momento, ele chega na Avenida, ele vê as alegorias, ele olha a própria fantasia e fala, nossa, eu tô bem representado, né? A escola tá bem, então ele se nutre de um orgulho, né? Confiança, orgulho, tudo junto. E aí foi o que aconteceu ali, né? As alegorias, todo mundo tá... E aí quando quebra o carro, eu nunca vi um comprometimento tão grande, cara. Os diretores da escola todos se mobilizando, eu olhando aqui, eu falei, meu Deus, o que que vai ser feito? O carro não anda. E aí aparecem do nada duas empilhadeiras, que era ali da administração do Iambi, né? Duas empilhadeiras, entram na frente do carro. Levantam. A frente do carro e fazem um desfile todo de ré. Uau. Doideira. E os diretores, preocupados em aparecer a marca da empilhadeira, eles tiravam o paletó, que era finíssimo, era uma beleza, tiravam os paletós e botavam em cima da empilhadeira pra esconder a logo. Que doideira. Olha o comprometimento, que geralmente o cara não quer nem se, né? Tá ali, acontece ali, o cara finge que não tá vendo. Isso é realmente a escola em primeiro lugar, né? Sem dúvida. E acima do ego. E aí entramos com quase 15 minutos de atraso, e a gente faz todo o caminho, a harmonia 10, 4 notas 10, mas a escola não volta nas campeãs por conta do que aconteceu lá. Você acha que tem uma, às vezes eu fico sentindo que tem um certo orgulho da dificuldade da nossa concentração aqui, sabe? Que as pessoas se orgulham de passar naquele joelho, naquele viaduto, porque parece que não tem uma iniciativa pra transformar aquilo, seria simples transformar, porque você tá falando isso, seria impossível de fazer isso aqui, em São Paulo. A barra de direção da Imperatriz, nos filhos das campeãs não quebrou, o carro empacou, pô. Em São Paulo teve a facilidade de subir lá, como ela já tava aqui, não conseguiu fazer a curva nos joelhos, a viradora esperou uma hora e pouco. A própria porta-pédia desse ano, o carro não fez a curva ali, entrou direto, bateu no setor 1 ainda ali, né? Tinha umas duas manobras a serem feitas e não foram feitas. E não foram feitas. Eu sinto que as pessoas gostam de passar por esse sufoco, tem um certo orgulho. Ah, eu acho que já faz parte, né? Não sei se é orgulho, mas é massa. O charme, dizer que é o charme. A lenda, não sei, sabe? O misticismo da parada. É, gente, faz um viaduto reversível, não sei, estende, ocupa o terreno do outro lado. Eu li hoje no jornal que a prefeitura não sabe o que fazer com o terreirão, agrega o terreirão como concentração de alegoria. Solução sempre tem na vida, mas parece que aqui não quer fazer, sabe? É, tem muita coisa no carnaval que eles não querem fazer e não fazem porque são acomodados. A estrutura, ela dá uma virada agora, quando os jovens começam a trabalhar dentro da liga, criação de uma marca, a unificação da cerveja, a venda do ingresso pela internet. Então, são coisas simples, né? Às vezes eu penso que solução em definitivo pode trazer prejuízo para alguém, de repente. É, existe todo um processo aí por trás, mas demorou muito para sair dessa inércia, né? E eu acho que o desfile é maravilhoso. Sim, é um espetáculo mágico, porém, é mágico. Introduzir a luz, que é fundamental hoje, né? E, lógico, é mais uma função do carnavalista, né? Se ganha mais uma função. Tem que, não, chama o iluminador, vamos fazer aqui, vamos fazer um blackout aqui. A Grande Rio, vamos entrar com a luz negra aqui, para o fluorescente acender. Eu entrevistei agora o Zanon, ele fala que as baianas, quando acendeu, quando deu o efeito, elas olhavam para a roupa e falavam, nossa, estamos acesos. Então, eu acho que esse ano em especial, tanto Grande Rio e Viradouro foram as que melhor aproveitaram o recurso de luz, sem dúvida nenhuma. Foi feito todo um preparo, as pulseiras da Grande Rio são maravilhosas. Então, eu acho que são as duas escolas que melhor trabalharam essa... É, que se permitiram, desculpa, se permitiram experimentar também, né? Todo esse pensamento das tintas neons e tudo isso. É um começo, né? Um engatinhar nesse assunto. Foi um risco, né? Que foi oferecido, que foi dado pela escola, a escola enfrentou, né? Evidência, se você vai arriscar, todo mundo está arriscando. Você não pode dizer, ah, o carnavalesco arriscou e nós nos demos mal. Não, todo mundo tem que se comprometer com aquilo. E foram buscar soluções com técnicos e foi muito bacana. Eu estava falando do desfile, no camarote do ano passado, quando a gente fez a invenção da Amazônia, que é o enredo do Diego Araújo, que foi uma sacada que eu tive do Júlio Verne. Eu tive essa sacada lá em São Paulo, sentado no isopor. Na noite anterior eu tinha digitado alguma coisa, eu tenho um site que fala de livros, né? E eu li um livro chamado A Jangada. Aí eu fui ver o conteúdo do livro, pô. O Júlio Verne criou uma história que se passa na Amazônia. E ele descreve uma Amazônia nos mínimos detalhes. Seus afluentes, suas cidades ribeirinhas. Eu falei, cara, esse cara nunca veio à Amazônia. Aí joguei para o Diego e o Diego falou, pô, ele inventou uma Amazônia. Aí fizemos a invenção da Amazônia, que é o delírio de Júlio Verne. Então, isso também foi muito bacana, essa coisa de você trazer essas coisas todas. Mas eu estava falando o quê? Você estava falando da Tom Maior. Ah, Tom Maior, aquele comprometimento da Tom Maior. Do carro guichado. Aí no ano seguinte a presidente falou, mal, ano passado a gente passou uma adrenalina muito grande, vamos fazer um enredo sobre adrenalina. Olha, hum. Aí fizemos a adrenalina. Pegue os limões que a vida te dá. O Gustavo desenvolveu lá uma métrica de enredo muito bacana, que você ia repetindo, pá, 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 pá. Aí eu introduzi, pô, bota no final de cada frase, a adrenalina sobe. Aí entra na avenida, depois você estava falando, a adrenalina sobe. Aí fizemos a adrenalina. Não foi muito bacana, não deu muito certo. Como é que você solucionou esteticamente a adrenalina? Mas eu estava fazendo outra escola junto. Curicica. Em 2014. Em 2014 era Curicica. Curicica também foi maravilhoso fazer, né? Jogando da cachaça. Essa escola volta a uma classificação que a escola não... Eu desfilei, estava na bateria tocando garrafa. Eu também. Eu desfilei. Foi bacana que eu não desfilei com as dificuldades. Animado, feliz. Eu lembro que eu saía de São Paulo, né? E eu sempre fiz Rio e São Paulo de carro. E eu trazia... Presidente, posso levar esse rolo de tecido que sobrou? Pode. Eu trazia, ó. Estou chegando aí com a saia do carro 2. Preparava todo mundo. Chegava o carro. Botava a saia. Foi bacana. Aí eu saio da Tom Maior... Ah, em 2015 tu fazia Tijuca. Foi teu primeiro ano de Tijuca junto com o Tom Maior. Último ano de Tom Maior e primeiro ano de Tijuca, Suíça. Sim, fiquei três anos na Tijuca, né? Já de cara... Eu mortinho. Mortinho, mortinho, mortinho. Assim, no bagaço. Aí eu vou pra Tijuca. Isso também é um episódio. O telefone tocava... O pessoal do Império Serrano, quando eu saía, ficava me ligando. Não, mas aqui é o Horta. É o Horta. Eu, ah, porra, dá um tempo, que eu tô aqui chateado. Aí me ligavam de novo. Olá, Mauro. É o Horta. Horta, vem pra cá. Eu paro com isso. Aí um dia me toca o telefone, eu atendo. Era o Horta. Olá, Mauro. Tudo bem? É o Fernando Horta. Eu falei, ah, tá bom. Tá bom, dá um tempo. Me liga de manhã, essa hora. Pelo amor de Deus, eu desliguei. Mas quando eu desliguei, eu falei... Engraçado. Acho que era ele. Esse sotaque tá diferente. Engraçado. A voz tá diferente. E aí ele volta a me ligar. Logo de seguida, ele me liga. E aí eu já atendo diferente. Pois não. Ô, Fernando. Entendeu? Trovejou. Pode passar aqui na loja pra gente conversar. Eu fui lá e fechei uma comissão. O Paulo Barro tinha acabado de sair, né? Então, de alguma maneira, a gente assumiu uma responsabilidade enorme. Porque a escola era campeã do Carnaval em 2014. Pois é. E o Paulo é a cara da Tijuca, né? É a Tijuca, né? Muito que a Tijuca é hoje, vem pelo poder criativo do Paulo. Aí fiz com uma comissão de Carnaval. Muita gente. Era eu, a Anique. Marcos. Marcos, Paulo. Elcio Paim e o Carlos Carlinhos, que era o escritor, né? Que fazia o enredo, trabalhava aí. Então, era uma assada com cinco mesas, né? E os egos todos. E eu na minha. O veterano aqui na minha, só olhando. Eu pensava comigo. Tá indo, né? Tá indo. Aí eu comecei a produzir os figurinos junto com a Anique. Depois fiz as alegorias todas, foi eu que criei. Lógico, sempre com participação deles. E eu, mortinho, fui pra Suíça. Fiquei dez dias na Suíça. Aquele frio maravilhoso. Eu lembro que tinha uma mulher na época que ela falou, não, não, o que é isso, cara? Você é um cara de muita sorte. Eu falei, pô, mas tu ruim pra caramba aqui. Mas você tá indo pra Suíça? Fazer uma viagem que... Era um consulado da Suíça que tava promovendo isso. Então, tinha todo um roteiro certinho. Coisa de Suíça mesmo. Os horários, os hotéis. Hotéis, tudo cinco estrelas. A gente começa pelos Alpes, lá em cima. No hotel, eu não sabia nem mexer, cara. Você chegava no hotel, o cara te deu um tablet. Eu, porra, é brinde? Não, não, é pra você. É pra você. Acender a luz e apagar os dois do quarto, acender a televisão. Eu fiquei igual aqueles filmes. A lareira, puff, é roubado. Vai a luz. Tintim, acalma. Eu fiquei mais tempo aprendendo do que ir no quarto em cima. Aí fizemos todo o trajeto da Suíça. A gente começa lá em cima, vai até Zurich. Foi maravilhoso. E aí fizemos a Suíça. Deu super bem, né? Depois fizemos a agricultura. Semeando Sorriso. Exato. Que era um samba maravilhoso. Pra mim. Do Nobre. Lindo, né? Lindo esse samba. Também uma promessa de patrocínio da cidade de Sorriso. Que não veio o patrocínio. O prefeito recebeu a gente. Coisa e tal. Pra lá. Mas não veio nada. E a escola se... Vice-campeã. Vice-campeã. A um décimo, se não me engano. Pouquinho, né? E aquilo foi maravilhoso, né? É uma retomada de... É um ar que retoma. E aí fizemos o... A Cidade de Sorriso. E depois fizemos a música americana. Que também era uma promessa... Também fui pros Estados Unidos. Rodei em Nova Orleans, Nova York. Várias cidades no rastro da música americana. Música americana é essa que é muito complicada de você decifrar. Porque você fala do blues. Aí você abre uma janela. É, tem a música negra. Aí tem a música... Aí tem todo um processo. Então a gente conseguiu ordenar de maneira que ficasse interessante de viver. Você acha que tem... Eu fico pensando nisso. Uma cultura americana da samba, assim. Da carnaval. Porque eu acho que tem uma certa vírgula, assim. Um engasgo com o que é. Sem dúvida. Isso é uma resistência. Exatamente. Todas as outras culturas vão bem. Mas a americana eu sinto que tem uma... É uma representação do imperialismo. É. Da imposição. Então existe uma relação muito estranha com isso. Eu senti isso na Suíça. Eu lembro que o Fabato falava... O enredo é horroroso. O enredo é horroroso. Aham. Mas a escola vinha numa pegada boa. Com certeza de voltar nas campeãs. E aí tem a quebra do carro. Que foi uma coisa também muito louca. Pela mão divina não teve nenhuma vítima fatal, né? Só as pequenas escoriações. E aí eu saio, né? Eu saio da Tijuca e vou pra São Paulo. Lembrei, viu? Fui pra São Paulo, fui fazer o Perucho. Perucho. E também foi... Forra, barra pesada, Perucho. A minha esposa ainda era viva. Então ela me ligava. Como é que você tá aí? Falei, cara, eu tô aqui. Minha sala não tem ar-condicionado. Eu ficava dentro do meu carro. Ligava o meu carro. Ligava o ar e ficava... Ah, Carina! Eu parava o carro assim na boca do barro. Ficava administrando dentro do carro. Que era um calor insuportável. E eu falava pro presidente, né? Ai, Jesus. Era o Ney, o presidente. Falei, Ney, tá bravo ficar aqui? Não, peraí, a gente vai arrumar aí. Passou o ano todo e não teve ar-condicionado. Nem um ventiladorzinho? Não. Mas fiz um carnaval digno, né? O Abre Alas era maravilhoso, né? Todo mundo reparou no Abre Alas, falou do Abre Alas. A escola não se classifica bem porque o último setor não tinha fantasia. E aquela velha história. É, aquela velha história. Você ia lá, falava, como é que tá o presidente? Não, isso aqui já foi feito, foi feito, foi feito, foi feito. Um barracão com muita dificuldade, ele não me dava brecha pra sair pra ver fantasia. Eu confio que o presidente é o que mais interessado, né? Sim. Não, tá aqui. Eu falei, esse último setor aqui, a última vez que eu fui, não tinha nada. Ele falou, não, tá tranquilo, tá tudo certo. Tudo em casa. Ai, que medo. Que medo disso. Nada disso. Deixa comigo. Chegou na avenida aquela água, né? Puta que merda. Mas mesmo assim, aquele Abre Alas era tão impactante, né? Que abriu o olhar. São Paulo tem muito isso, né? Eles focam muito o conteúdo artístico, né? Sim. Independente de você subir ou não subir, se você ficar bem classificado ou não, eles olham o artístico. E aí o Tomate, que era presidente da Dragões da Real, me convida pra assumir a Dragões. E aí eu faço um enredo sobre o tempo, né? Na Dragões. A gente vai vice-campeonato também, a um décimo do... São Paulo é muito... Igual o Rio, né? Eu já entendendo melhor o Carnaval de São Paulo, né? Que já tinha passado... A Gaviões eu não entendia. A Tom Maia eu já entendia. Na Dragões eu entendi mais. Na Dragões eu aprendi muito mais. Uma escola com estrutura, né? Com... Com... Com conteúdo, né? De ações, né? Muito interessante, né? Na pandemia ele criava drive-thru de samba. E fazia uma série de... Feijoada era... Passava na porta, pegava feijoada aí. Quer dizer, é uma escola que se reinventou na pandemia e que nunca deixou a engrenagem parar de girar. Aí eu fiz o tempo, né? E depois eu fiz, baseado no... Nos doutores da alegria, eu fiz de novo um enredo que falava do sorriso, da alegria. Sim. E foi um desfile magnífico, com as alegorias, modéstia à parte, fantásticas, gigantes, né? Aquelas coisas de 20 metros de altura, né? 18 metros de altura. Aí fiz. E na saída a escola teve um problema porque a Dragões sempre saía reta e estacionava no final. Esse ano a gente teve que ir pro terreno, pro terreno, que é um terreno ao lado do Anhambi. E eu acho que ninguém se preocupou em verificar a altura do portão do Anhambi até a entrada do terreno. E foi ali. Os carros começaram a prender, todos os carros. Todos os carros prenderam no Viva. E foi aquele desespero, né? Aquela quebração, né? Quebra, quebra. Porque você... Aqui no Rio você tem talha, coisa tal. Lá não. Lá você monta toda uma estrutura, encaixa uma em cima da outra. E vai desmontar depois, né? Sim. E aí foi agarrando aquilo. Todo mundo montou antes, devia ter montado depois de passar. Foi agarrando aquilo, agarrou o carro. Eu falei, vai agarrar todo. Todos os carros vão agarrar. Sim, pois não conseguiu. E aí a escola não volta, apesar de um belíssimo desfile, com a qualidade técnica e plástica da escola, fantástica. A escola não volta nas campeãs. E aí eu fui... Aí vem pandemia, né? Vem todo aquele problema, né? Eu não me vitimizando e já me vi vitimizando. Eu peguei Covid, né? E eu tive uma neuro-Covid. Eu tava em São Paulo, no meu apartamento de São Paulo, e relatando pros familiares que eu tava com problema, que eu tava doente, coisa tal, parará, parará, parará. E aí todo mundo, não, toma isso, toma aquilo, coisa tal. E eu tive essa neuro-Covid, que ela me tirou do... Eu apaguei. Eu fiquei uma semana com a Covid no pico da... E apagado, totalmente apagado. Eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Eu não sabia nem onde tava estacionado o meu carro. Tá parecendo a entrevista de hoje, que eu tô toda hora... Bom, isso aí eu não sei onde tava, não. Não tava no Google. Eu não sabia nem onde tava parado o meu carro. E aí a mãe do meu filho, que foi minha esposa lá no Salgueiro, ela me liga numa noite e eu começo a falar coisas... Você tava sozinho em casa. Sozinho em casa, sozinho em casa. Eu tava uma semana, dois. Eu trocava de roupa à noite, mas não me tocava. Eu não tinha noção do que tava acontecendo. E aí ela liga pra mim, eu começo a embolar, ligo, aí blá 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 blá. Ela pegou meu filho, pegou o esposo dela e falou, vamos pra São Paulo agora. Agora. Aí foram pra São Paulo, chegaram lá à noite, junto com o Gustavo, que é o diretor da Dragões, eu tava na Império, mas a Dragões foi que me deu o suporte. E aí eles entram no meu apartamento, coisa que eu não lembro, eles entram no meu apartamento, me resgatam e me levam pra um hospital de referência de São Paulo, que era o Mandaqui, um hospital público. Olha, vamos levar pro top, que é o sistema público de São Paulo é mais robusto. Sim. Eu já entrei direto. pra UTI. Uau. Fui direto pra UTI. E fiquei uma semana lá dentro da UTI também, sem saber onde eu tava. Eu não sei se fizeram, se fizeram, se eu fui entubado, se eu fui enrapado, eu não sei nada. Você não tem memória dessa parte de delírio assim, nem? Nada, nada. É impressionante. Talvez seja melhor assim até. Sei lá. Eu tava com 60% do pulmão comprometido. Caralho. Foi uma fase brava. Perdi 17 quilos. É. E aí dentro do hospital eu começo a retomar o... A consciência. A consciência. Eu olho onde é que eu tô, coisa que tá pra... E eu olho pro meu lado, tem uma figura deitada. E a figura me olha assim, ó. De rabo de olho. Eu falei, que diabo é isso? As enfermeiras passavam pela minha cama, pela minha cama, faziam assim, ó. Aí passava o enfermeiro. O que que tá acontecendo? E eu tô vendo o sujeito do meu lado ali. Eu falei, tudo bem? Antônio. Tudo bem, Antônio? Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Ela falou, o senhor Mauro, o senhor barbarizou essa enfermaria. O senhor enlouqueceu aqui dentro. As enfermeiras estão loucas com você. O que que eu fazia? Meu braço era todo roxo de acesso. Arrancava acesso. Diz que eu saía da cama arrastando o soro. Quis pular da janela. Ele falou, o senhor barbarizou essa enfermeira. Nossa. Aí depois já, com o meu estado de consciência, entre aspas, normal, eu começo a cativar as... Que é de minha natureza, né? Eu começo a cativar as enfermeiras, que eu citava. E aí deu tudo certo. Graças a Deus, eu tive uma corrente de orações de todos os segmentos religiosos. Todos. Evangélicos, humanistas, escandapostos. Todo, 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 todo mundo. Acho que foi... Ali eu comecei a ter a verdadeira dimensão dessa minha trajetória, né? Quanto você era querido, né? Pelo carinho das pessoas, pela preocupação das pessoas. Você não tinha notícia, né? Não tinha notícia. E ali eu vi a real dimensão dessa coisa chamada carnaval, né? Como ela se expande, como ela vai espalhando positividade, como ela vai criando laços de amizades com pessoas que você nunca viu na vida. Laços de amizade mesmo. E aí foi aquela enxurrada de... De recados, de mensagens, né? É o sentido da comunidade mesmo, né? Quando a gente fala da comunidade de samba... Exatamente. Todo mundo preocupado. Tanto é que eu vou fazer depois o boi com a abóbora, né? E o Fabato começa a chorar, né? Foi um momento muito marcante pra mim, que ele... Quando ele fala da... Da covid, eu sempre pontuando que eu não quero me vitimizar. Eu tô só contando um episódio. Ele chora. Ele falou, gente... A possibilidade de perder você, de perder o Mauro, afetou muito todo mundo. Então isso pra mim foi muito gratificante. Eu volto, faço a Império de Casa Verde. Faço a Império de Casa Verde. A gente consegue ficar em primeiro lugar. Nos desempates, vamos pro terceiro lugar. E aí eu volto pro Rio. Fiquei insatisfeito lá com o trabalho. Porque as pessoas não entenderam que eu tava saindo de uma crise, de uma covid, né? E você sai todo requenguela. Você sai todo requenguela. Ao contrário, você sai totalmente louco. Mas eu tinha um compromisso com a escola. Aí fui pra escola. Talvez a escola não tenha entendido... A dimensão do impacto, né? Isso físico, mental. Não deu certo. Não deu certo. Embora a escola tenha ficado em primeiro lugar. E depois... Caímos pro terceiro nos desempates. Mas foi um belíssimo desfile. Como sempre. A Império sempre faz belíssimos desfiles. E aí eu voltei pro Rio. Peguei meu carro, que eu sempre vou de carro. Voltei, meio chateado com tudo, né? Era um pós-covid. Eu voltei pro Rio, do carro. Aí no meio do caminho, toca o telefone, é o Fábio Montebello. Pô, Mauro, lembrei de você, coisa e tal. Você tem uma história na escola, papabá, 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 papabá. E esse ano a gente tem apoio da prefeitura, a gente tem apoio de vários segmentos, coisa e tal. Eu, tá bom, eu aceitei. Aceitei. A minha intenção era parar. Quando eu saio da Império de Casaveiro, eu saio tão mal que a minha intenção era parar. Aposentar. É, eu vou parar, dá pra viver tranquilo, tem o suficiente pra mim e pro meu filho, tá bom. Aí veio esse convite da porra da pedra, que foi assim, uma luz, né? Você quer falar, Tia? Uma luz. Você voltar pra uma comunidade depois de anos de ter feito lá, né? E quando eu chego na quadra, né? A recepção maravilhosa das pessoas da velha guarda, pessoas que eu conhecia há anos, anos lá atrás, que eu nunca mais tinha tido contato, as pessoas vêm, se abraçam, parará, parará. E aí, numa sacada maravilhosa também, né? Eu já contei a história do livro, do Júlio Verne, a gente faz a invenção da Amazônia. O Diego Araújo dá aquela, o Rômulo Roque figurino, então deu tudo certo. A escola sobe, né? E aí a gente faz o Lunário Perpétuo, a profética do saber popular. Porque quando eu volto dessa recepção em São Gonçalo, eu costumo dizer que a ponte pra mim tem um portal. Aí eu tô na ponte do Rio de Janeiro, ali no vão central, eu tô ouvindo a Rádio MEC. Ouvindo a Rádio MEC. E na Rádio MEC tinha um especial sobre o Armorial, o Intento Armorial, o Elomar, tudo isso. Aí eu, pá, ouvi, aí Lunário Perpétuo. Eu já tinha conhecimento do Lunário. Falei, vamos de Lunário. Aí joguei pro Diego e digo, nossa, que maravilha, deixa comigo. Lunário Perpétuo. Aí fizemos o Lunário Perpétuo agora, esse ano, no desfile do especial da Porra da Pedra. E a Porra da Pedra cai, porque é o padrão, né? Existe um padrão. Embora eu tenha sido agraciado com premiações e a crítica toda elogiando o enredo, né? Acabou de ganhar o prêmio de enredo. É, eu fiquei sabendo hoje, através da Taisóis. E primeira mão pra você. É exclusivo. E aí fizemos o Lunário Perpétuo, né? E vem aquela enxurrada de notas injustas, algumas justas, evidentes, porque é um corpo de jurados competentes. Mas você lê uma justificativa dizendo que o Antônio Nóbriga não é relevante pro enredo? Pelo amor de Deus, né? Foi o que eu brinquei aqui. Se ele viesse pelado em cima de um queijinho só empurrado, ele já era relevante. Então tem essas consequências, esses resultados que também te deixam muito... E ainda te abala. Sem dúvida. Depois dessa trajetória gigantesca, maravilhosa. Mas em especial essa da porra da pedra foi a mais impactante. Por quê? Porque eu vi o investimento que a escola fez. Eu vi o resultado final. É, tava bonito mesmo. Eu vi as fantasias, eu vi tudo. É engraçado, né? A gente passa... A gente sabe que isso, como você falou, é comum, é de praxe. Mas a gente tem uma esperança, né? Sim, sim. E querendo ou não, sabendo que o mais importante não é o resultado, não é a competição, é o desenvolvimento do processo, é a relação com a comunidade. O desfile é só o ápice disso. Exato. Mas a coisa da competição, ela ainda domina a gente, né? Sem dominar nenhum. E atinge a gente, né? É o que eu falo, cara. O resultado são 40 anos vivendo uma disputa. É. São 40 anos vivendo uma disputa. Porque o carnavalista, ele vive uma disputa com as outras escolas, com ele mesmo. Com ele mesmo, isso é. Ele tem que ser criativo, ele tem que ser original, ele tem que se reinventar. Tem que estar seguro disso tudo. Exatamente. Então, durante 40 anos, eu vivo na pressão da disputa, da disputa. E isso é evidente que tem consequências, né? Sim. E foi assim. Eu caímos com a porra da pedra. A cor da caia, embora o resultado de desfile é muito bacana. A comissão de frente maravilhosa do Júlio Escapim e da Verônica Vale, também que fazia a direção. Aliás, eu falei lá fora, vou falar aqui de novo, aquele teu carro do tigre. É, o presidente falou, Mauro, eu quero o maior tigre que essa menina era. Vale lembrar que eu acho que era só um pé de passagem, não era? Era um pé de passagem. Não era nem carro, hein? Era pé de passagem. Não, o tamanho daquilo. É absurdo. Eu tava ali no prédiozinho da imprensa ali, aquela, bem de frente pra arquibancada. Citor 1, em frente de Citor 1. É, do Citor 1, assim. E eu me lembro que eu tava na mesa, a gente olhei, o tigre ocupava assim meia dúzia, quase todas as janelas. Isso aí. E aí eu fiz uma filmagem daquilo, assim, e fui pra janela ver. Quando eu olhei, assim, e vi que ele era inteiro. A gente tá acostumado a ver algumas esculturas, pra ser inteiro, é menor, né? Ou... Quando é muito grande, é uma parte do bicho, ou da pessoa, ou do, né? Quando é um super índio, é metade do índio pra cá. É meio índio. Quando eu olhei, era o tigre inteiro, aquilo assim, tu via, e com barulho, eu falei, que é isso? Loucura, né? Eu brinco assim, eu falo, ah, cara, tem coisas de carnaval que eu já vi mil vezes, sabe? Quantas vezes você já viu um tigre passando a vida? É, quantas vezes eu já vi tigre, já vi índio, já vi, não sei o que é, cabeça... Mas aquele tigre, não é, negro, não sei o que é, mas aquele tigre, bicho. É isso aí, é diferente. É uma imagem que ficou muito marcada, né? Que foi o pedido do presidente, o cara é o maior tigre, que ele fala assim, o cara é o maior tigre, que a Viníada já viu. Ah. Eu falei, deixa comigo. Projetamos aquilo. Qual era o vão do balanço dele? Você lembra? Ah, eu acho que ele tinha 22 metros, né? 22 metros. Era um carvalhão por dentro, era um... Era um caminhão monkey, era um equipamento do caminhão monkey, aquele braço que... É isso, aquele braço, né? É, é porque ele não tocava, né? Só as patas traseiras e ficava... Só as patas traseiras. Então ele subia, né? E ele tinha problema de altura pra sair do barracão, então fizemos um corte aqui na barriguinha dele, pra ele poder descer mais. Aí na avenida ele deu o totozinho, fechamos o corte ali e ele foi. Ficou imponente. Ficou muito. Ficou muito, né? Foi uma imagem que vão ficar pro carnaval. No meu carnaval eu não assisti todas as escolas, assim, né? A gente trabalhando não consegue assistir, mas do que eu vi foi o que mais me impactou. Eu saí e me lembro que eu falei, gente, coisa mais linda que eu vi hoje. E ficou essa imagem. Ficou muito bacana. Eu cumpri o pedido do presidente. Isso aí. Ficou o maior tigre. Muito bem. Ficou muito bem ainda. Ficou o maior tigre. E agora, o futuro? Agora eu puxei um pouco o freio, né? Porque eu tive consequências muito não me vitimizando. Estou só informando. Isso faz parte da carreira. Eu tive um impacto muito grande com essa queda da pôr da pedra. E aí isso me impactou demais, né? Então, eu tô realmente... Slow down. É. Tô tentando, né? É muito difícil também você sair de 100 pra zero, né? Você puxar o freio, entender que você tem um filho pra cuidar, que você tem a sua saúde, que tá debilitada, né? E só pra poder fechar o assunto com relação a isso, eu tive o que chamam de burnout, né? Ah, burnout. É um excesso de trabalho, um excesso de responsabilidade, um excesso de tudo, porque eu me dediquei demais. A Joyce sabe disso, trabalhou comigo lá. Me dediquei demais à escola. Demais. Baracão todo dia, sábado, domingo, pra fazer aquilo acontecer. E, de repente, você cai num abismo, né? Então, a estrutura, a carcaça não aguentou muito. Mas eu já tô me tratando, tô direitinho, apesar da mão tremendo, os olhos piscando. E o futuro agora é, mais uma vez, você trabalhar só na porta. Eu acabei, na semana passada, com muita dor no coração, mas sem arrependimentos, eu recusei um convite de uma grande escola de São Paulo, pra fazer o grupo especial em São Paulo. Ah, olha. O apelido. Eu, realmente, você fica meio louco, né? Você sabe que você tá todo ruim, tá todo vequenguela, todo prejudicado, né? Fisicamente, psicologicamente. Mas meu filho me ajudou a tomar decisão. Sim. Pai, pensa bem, não é o momento. Tem coisa mais importante. Dinheiro não é tudo. Você não precisa fazer. Porque eu já tava querendo fazer Rio e São Paulo. Eu falei, tá bom. Então, tô só me dedicando a pôr da pedra. Nós estamos agora procurando um enredo à altura da invenção da Amazônia, à altura também do Lunário, né? Você acha que tem uma... Monotonia não é bem a palavra, mas tem uma pouca variabilidade, uma pouca diversificação nos enredos atualmente? Porque você falou lá atrás dos enredos... Eu ia falar isso, né? Os enredos mais simples, mais básicos. Hoje a gente tá com essa linha de enredos que são teses, são super acadêmicos, que... Eu não acho que isso seja prejudicial à festa, não. Acho que pelo contrário. Eu acho que a chegada dos acadêmicos, tanto plasticamente como também em termos de pesquisa e texto, ela fez muito bem o carnaval, né? A avenida nunca foi tão bem usada como fala, como lugar de fala, como lugar de expressão, como nesses anos pra cá. Então, eu acho que isso começa, talvez, não sei se eu tô errado, talvez com o Leandro, né? O Leandro Vieira, que é maravilhoso. Ele é o Marco, né? 2019 é o Marco. Sem dúvida nenhuma. E eu acho importante. Eu acho que é o momento. O carnaval tem ciclos, né? Tem ciclos, né? Eu já vi uma marca de sapucaí e os dirigentes reclamando que não conseguiam vender os ingressos. Vender os camarotes. Olha, tá cheio de camarotes sobrando. E aí, eu ia relatar isso. Nesse ano, eu tava no camarote da Porto. E teve um momento que o camarote ficou meio vazio. Parece que as pessoas foram comer alguma coisa. E aí, eu fiquei sozinho. Na janela do camão. Na janela. E era um intervalo com as luzes. E... Ah, que bancada lotada. Você não via uma nada. E eu olhei aquilo. Aquilo me deu uma emoção. Eu falei, caraca. Olha o tamanho dessa festa. Nossa, o espetáculo é incrível. Eu tava ali com todos os requisitos pra você ter uma inspiração, um entendimento. Era uma brisa meio quentinha. E aquilo pulsava. Você via ali as pessoas. Você entendia a importância da festa. E eu olhei pro lado de cá. Aquela coisa linda. Eu olhei pro lado de cá. Falei, nossa. Eu faço parte disso. É. É demais. É orgulho. É orgulhoso. Dá um orgulho danado, né, cara? Nossa, eu fiquei... Ainda tô sentindo essa conversão. Eu lembrei de estádio de futebol. Você descrevendo isso. Lembrei muito da torcida de estádio de futebol. Não, e esse ano em especial, muitos acertos com relação à desfile, com relação à introdução da iluminação, sabe? Com organização melhor, sabe? Então, favoreceu todo esse momento. Então, eu gostei muito de ter sentido isso. De ter percebido. Que a gente vai vivendo, tem coisas que a gente deixa pelo caminho e não percebe, né? É. E ali foi o momento que eu senti a real dimensão do trabalho de todos os artistas do Carnaval, das comunidades, né? Como é importante isso. E eu faço parte dessa história. E faz parte muito bem dessa história. Aliás, vamos aproveitar, a gente já tá batendo uma hora e meia aqui. Eu sei que o papo... Foi tranquilo. Não, foi gostoso, tranquilo aqui, assim. Mas muita coisa trocada legal. É... A Kaila quer alguma outra pergunta? Uma outra curiosidade? Eu tenho várias. Não, é porque nesse... Eu tô começando agora, né? Tô engatinhando. Até 10 da noite a gente consegue ficar. Até 10 da noite a gente pode ficar. Tô engatinhando no Carnaval. E aí, esse seu relato, ele vai me passando por várias coisas, né? Por exemplo, você citou as lojas, né? Sim. O poder que as lojas tinham antigamente de decisão e parceria com o Carnaval. E que hoje tá completamente... É, porque algumas... Esse nicho ficou meio fragmentado, né? É, e tá indo buscar em outros lugares, né? Comprando direto da China, os materiais... São Paulo. É, muitos materiais mudaram, né? Também. Eu queria que você falasse um pouco dessas transformações de material. É, no decorrer do tempo, a gente vai se adequando aos materiais, né? Antigamente, você fazia um carro lególico, você botava um veludo e um galãozinho de ráfia pra dar acabamento, ficava lindo. Hoje, você tem um nível muito alto, né? Ah. Tecnicamente falando, né? Repito, o caso da Grande Rio, né? Com a iluminação. E a cobrança plástica é muito importante, né? No detalhe, né? No detalhe, o espero de fazer. A pintura de arte toma uma relevância maior. É, não tem o negócio da pinta de branco que ninguém vai ver, né? É, o pinta de branco que ninguém vê, fica só na memória. Aham. E com relação aos materiais, né? Acho que o Rio passou por uma crise muito grande em termos de comércio, né? Sim. Algumas lojas fecharam, né? Algumas lojas param de vender pro carnaval por conta de dívidas. Sim. Né? E aí, quando chega a grana, chega aquela coisa, não tem mais estoque. É. Aquela correria atrás do material. E aí, as dificuldades todas de importação, de... E aí, começamos a buscar o mercado de... Algumas grandes lojas tomam um baque muito grande também, né? Deixam de ser as lojas que forneciam pra todos e passam a ser um comércio secundário, que também me dói muito, que são amigos, né? Que eu fiz durante esses anos todos. E que fazem parte da história do carnaval também. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E aí, a gente começa a buscar os materiais aonde? Em São Paulo. Sim. Porque o custo é muito mais baixo em São Paulo, por conta dos grandes estoques. Então, hoje, eu acredito que a grande maioria das escolas busca o comércio de São Paulo, né? Algumas arriscam até trazer da China, né? Vamos comprar um contêiner, aí tem aquela coisa, vai ficar preso, não vai ficar preso, vai chegar, não vai chegar, mas é uma solução também. E a dificuldade é essa, de você não ter o acesso direto ao material. Lógico, eu posso ir numa loja pra ver os tecidos e tal, mas o dia a dia, aquilo ali ficou um pouco fragmentado no comércio do Rio, né? Justamente no comércio, onde o carnaval pulsa, né? Exatamente. O carnaval cria, né? E movimenta milhões, né? Exato. E aí eu vou pra São Paulo, eu busco em São Paulo, as escolas estão buscando em São Paulo, né? O comércio de São Paulo também entende que fornece agora pra São Paulo e pro Rio. É. Às vezes até o precinho sobe um pouco, né? Por exemplo, um tecido esponjado, né? Que São Paulo usava de taco, brrrr. Tudo era esponjado. O preço era desse tamaninho. E aí o Rio começa a usar esses materiais, lógico, de maneira mais leve, né? Eu lembro que o Leandro, no primeiro ano da Mangueira, ele usa o esponjado. O Edson Pereira usa o esponjado, aquele azul marinho daquela peça africana, é belíssimo. E aí o esponjado já subiu de preço. Hoje é caríssimo o esponjado. Hoje o esponjado faz parte do universo de materiais top, né? É, que só escola de grupo especial, o acesso à gente da intendente não consegue muito esponjado. É, então tem essa avaliação. E você tem que ficar atento a isso, né? Até que ponto vale a pena usar o esponjado? Sim. Não é boicote ou esponjado, não, gente. O esponjado é ótimo, né? É elástico, dá pra revestir escultura. Mas você tem uma função. Eu acho que o carnavalista tem uma função também de olhar a escola. De entender a escola. Então, bater de frente com o dirigente não vale a pena, porque é ele que paga. Então, você tem que entender e tem que ser parceiro. Quer sentar, conversar, vamos por aqui, vamos pra São Paulo, papapá, papapá, papapá. Não, eu quero isso e acabou. Se não tiver isso, eu não faço. É isso, amigo. Sentar ali pra isso. Pra criar soluções. Pra puxar da cartola o substituto do esponjado. Você tem que ser parceiro da sua escola. Você mesmo pesquisa outras alternativas? Por exemplo, vocês usaram aquele tipo efeito holográfico, né? Aquela coisa assim. Tu pesquisa essas coisas? É o 3D. Não, sem dúvida. Muita coisa chega pra gente, mas muita coisa a gente vai buscar, né? Muita coisa a gente vai buscar. A gente vai buscar. É, porque fica bem interessante também. Sim, já foi usado, mas em escala pequena. Nós usamos muito, né? Usamos no Abre Alas, e aí o presidente, vamos botar na comissão de frente. Isso é caro demais. Não, vamos botar na comissão. Aí botamos na comissão de frente. Funcionou, funcionou. Funcionou. Também aproveitando o recurso da luz também, né? Exato. Eu acho que cada vez mais, repito, a luz foi importantíssima pro carnaval. Cada vez mais os profissionais, os diretores artísticos, os carnavalistas, que eles vão começar a entender melhor o melhor uso da luz e vai ser assim um show. Já é um show, né? Então, você não é saudoso das plumas e acha que o carnaval já tá bonito de jeito nenhum? Não sou saudoso das plumas. Não sou. Inclusive, quando chove na viradora, no Ciro de Nazaré, eu perco muitos pontos por causa das plumas molhadas. Sim. Quer dizer, é uma falta também de compreensão, né? Mas a estética da fantasia, ela se perde, né? Onde você tinha as plumas. Tinha volume, né? Tinha volume. Vira um monte de palita, né? E já com as artificiais, que também é um outro recurso de novidade, né? Sublimação também. Você pode criar a sua própria estampa agora. Então, eu fiz muito isso na porra da perna. Criar as próprias estampas, né? E as pernas artificiais, né? Sim. Que também você faz uso daquilo, mas você pode variar cores, formatos. Impressão também da perna. A gente, eu fico mais seguro com relação às plumas. Eu não sou saudoso das plumas. É, na nossa conversa passada com o Casmilato, a gente chegou, eu tava falando de luxo, de carnaval, né? É. E aí a gente chegou à conclusão que a luz é o novo luxo do carnaval. Não são mais as plumas. É. A luz, né? Como o coração acendendo, as baianas acendendo. As baianas acendendo, as minhas baianas acenderam. Foi muito bonito aquilo, naquele momento foi muito marcante. Mas é isso. É um pouquinho da minha história, nesse meu caminhar aí. E que eu sou grato a todos que passaram pela minha vida. Todos. E que me levaram a fazer 40 anos de carnaval agora. Que maravilha. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A história é incrível, né? Incrível. E agora vou... Eu sempre fui sua fã. Obrigada. Acompanhei seu trabalho e não te conheci ao vivo. E confesso que eu fiquei muito surpreendida com a sua paciência, com a sua tranquilidade, com a sua calma. Não sei se é esse. Hã? São os remédios. Remédios? Mas tem um pouco de você aí também. Não, já estão falando aqui que nem eu não. É assim? Aparece que a gente vai caber. A gente tem o é. É assim. É assim, gente. É. É assim. E fiquei muito surpreendida com a... Eu tive a sensação de pé no chão. Sim, sim. Sabe? Um pezão fincado no chão da terra, assim? Fiquei muito feliz e muito honrada desse nosso pai. Ah, eu que agradeço. Que isso. Um prazer poder falar da trajetória, falar do carnaval. E num veículo tão importante, né? Tão importante, né? Que vocês estão... Tá, tá, tá. A gente tá tentando. A gente tá tentando. A gente tá tentando. A gente... Sei que a gente vai chegar lá. A gente... Sem dúvida nenhuma. A gente briga muito pra isso. Agora, a pergunta mais difícil do Samba POD. Vem aí, Marquinhos. Ah, não. Vai você. Você que é. Quem você queria... É... Vem aqui no Samba POD conversando com a gente. Quem você acha que é importante a gente trazer pra cá? É. Pra ter essa conversa. Eu acho que os carnavalistas, evidente, né? Eu acho que todos têm uma história, todos têm uma trajetória. Os novos valores, né? Que transformam o carnaval. Isso é importante também. Mas uma coisa que nós estamos conversando ali fora, que eu acho que é importante pontuar e trazer, são os diretores de carnaval. Boa. Tem algum nome em especial? Você pensa? Não. Não. Tenho na minha cabeça vários nomes, mas... Isso fica a critério de vocês. Mas os diretores de carnaval têm uma função muito importante. Particularmente pro carnavalista, porque o diretor de carnaval faz o elo entre você. E os resultados que você vai ter. E com o presidente também. Eu trabalhei com grandes diretores de carnaval. Inclusive o Dejaí do Santos, ele é meu parceiro, né? Esses anos todos. Então eu acho importante você trazer a figura do diretor de carnaval pra que as pessoas entendam a importância do diretor de carnaval e da importância de você ser preparado pra ser diretor de carnaval. Que é uma função que às vezes você dá pra aquele cara que tá na quadra todo dia, você vai ser meu diretor de carnaval. Aí o cara, pô, eu vou ser diretor de carnaval, caralho. Aí chega na hora, nada dá certo. Porque o cara não estava preparado pra assumir uma função importantíssima. Eu vejo aqui que presidente carnavalesco e diretor de carnaval são essas estruturas que movimentam o carnaval. O diretor de carnaval organiza, o diretor de carnaval está no barracão, né? O diretor de carnaval vê a logística pra você levar pra avenida. Então, nesses pequenos detalhes, o diretor de carnaval é fundamental. Repito, trabalhei com grandes diretores de carnaval, mas é preciso dar mais protagonismo e mais conhecimento pra classe dos diretores de carnaval. Concordo plenamente. Perfeito, perfeito. Estamos aqui no Estúdio Rastro, né, gente? Aqui em Ipanema, somos uma produção Batuque Digital TV e já de antemão quero agradecer mais uma vez, primeiro quero agradecer a Joyce, nossa parceira. Verdade, né? Ela é, cara, não tem cem palavras, tá, Joyce? Vem de, Joyce, vem da... Parece, eu acho. Essa coisa aqui não aparece. A Joyce, ela é muito parceira do Samba Pode, ela sempre que pode nos ajuda, sempre traz pessoas incríveis pra gente conhecer histórias incríveis. Como foi a sua hoje, Mauro, quero agradecer de verdade. Eu que agradeço. Desejar todo o sucesso, porque a gente não deseja sorte, né? A gente fala que sorte é pra quem não deseja sempre sucesso pra você, que você continue tendo essa carreira incrível, que não é o momento de você parar. Certo. Também acho que tem muita lenha pra queimar aí, né? E que tenhamos muitos carnavais ainda pra poder curtir e apreciar e que você faça mais desfiles incríveis. Eu que agradeço a vocês todos pela oportunidade, eu repito, de contar um pouco da história e que eu sirva de exemplo, né? Pra alguém, em algum lugar. Ah, você é, com certeza você é. A algum ponto eu sirva de exemplo, que isso já vai me deixar muito lisonjeado. Eu agradeço demais a vocês e vou acompanhar cada vez mais. Bora lá. Lembrando, agradecer ao nosso parceirão. Isso, a Segurubete, pô. É isso aí. Falar do Segurubete ou falo? Fala você, fala. A Segurubete, a casa de apostas que nós do SambaPod, ó, Dani já botou na TV, nós do SambaPod apresentamos aos sambistas. Então, o link vai estar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. É rápido, divertido, segura. A casa de apostas mais segura do Carnaval é a Segurubete. Então, entra no link, faz seu cadastro, garanta seu bônus e ajuda o SambaPod, né, gente? Vou até falar aqui, pessoal, como o Mauro falou, a dificuldade que a gente tem de manter esse programa, que a gente também tá orgulhoso, né, desse crescimento. Primeira vez que a gente foi pra Sapucaí, esse Carnaval, a gente fez uma cobertura, entre aspas, né? Eu acompanhei entrevistas e pá, pá, pá. Porque a gente acredita que o Carnaval, sim, é assunto pro ano inteiro, né? Sim, sem dúvida. Não é uma coisa sazonal de fevereiro, só com muita gente. E é difícil achar apoio pra falar de Carnaval, né? Não entendo, né, porque a gente no Rio de Janeiro, a cultura do Samba tão forte como é aqui, então, você que tá nos assistindo, dá teu like, né, o joinha lá, dá, acompanha a gente, começa a seguir, porque isso fortalece, o programa fortalece. De algum modo, isso reflete no Carnaval em si. Então, eu queria agradecer, a gente consegue trazer figuras como a do Mauro, tão importante, com tanta história dentro do Carnaval, porque vocês estão nos assistindo, estão dando lá o seu like. E eu queria agradecer, te desejar, assim, tudo de bom, que você tenha paciência com você mesmo. É verdade. Mas eu que agradeço. E você falou de projetos de Carnaval, eu queria só lembrar que a partir da quinta-feira, essa próxima quinta-feira, o meu programa, o Quintas com Quintais, né, que dessa parte faz uma dinâmica interessante, no estilo talk show, ele vai começar o ar pela TV Alerj. Olha aí, ó, pessoal. Então, pela TV Alerj, depois eu vou também jogar na internet, mas, a princípio, a gente tá com uma produção muito bacana lá na TV Alerj. Agradecer a Ludmila. Qual o horário, Mauro? É 20h30. 20h30, então, aí, gente. Quintas com Quintais. Queira, nove da manhã, samba, pode. Pra começar o fim de semana já, como? Daquele jeito. Tá maratonando. É isso, né? Muito bem mesmo, gente. É isso. Obrigado, valeu e samba, pode. Opa. Show. Muito bom. Nossa, que delícia. Muito bom, cara. Muito bom, de verdade. É. Tchau. Tchau.